E aí povo, tudo bem com vocês? Um dos times mais queridos do nosso amado The King of Fighters é o New Faces Team, que são peças importantes na história do jogo, além de ótimos lutadores. Vocês sabiam de que eles são tão poderosos quanto o Buenitz, o chefe do KOF 96? Vocês sabiam que eles não sabem lutar? Ou ainda, que eles já conheciam e rivalizavam com o Iori desde antes dos eventos da saga Orochi? Hoje vamos desventar os segredos, inspirações, histórias e descobrir se eles morreram mesmo ou não, que é uma das maiores confusões dos fãs da saga. Então seja tão rápido quanto o Cris e dá um socão do Yashiro aí no se inscrever e ajude o canal a chegar nos 300 mil inscritos, gente. Falta pouco, hein? Se você não se inscrever, já sabe o que vai acontecer, né? Um raião vai cair em cima de você. E vamos entrar no vídeo mandando aquele moonwalk cabuloso. Simbora! A primeira coisa que você tem que saber é que como o KOF passou pela mão de várias empresas diferentes, muita coisa foi mudada, principalmente a história do New Faces Team, pois cada empresa tratou de uma forma diferente. Por isso é tudo tão confuso no melhor estilo Capcom com a história de Street Fighter. Vamos tentar descobrir juntos o que aconteceu com eles. Oficialmente, o New Faces Team só participou uma vez da história do The King of Fighters, que foi em 97. Todas as outras participações não são canônicas, mas houveram participações, digamos, complexas em The King of Fighters KO e SNK Heroines. Juntos, Cris, Yashiro e Chermie formam a banda CYS, que são as iniciais do nome deles. Tudo começou quando um show deles foi cancelado pelos produtores que decidiram colocar a banda de jazz de Yori no lugar, pois ela era bem mais famosa, o que deixou Yashiro furioso. E é isso. A história oficial da entrada do New Faces Team é bem menos glamourosa do que a gente pensa. Eles entraram no torneio apenas para tentar espancar o Yori em público como vingança. Só isso. Eles não sabiam ainda que eram discípulos do Orochi. Então, como as inscrições para as preliminares para entrar no torneio já estavam fechadas, eles foram atrás dos trilhos dos esportes e o espancaram, roubando os convites e assim entraram no torneio à toa, pois foram derrotados facilmente e nem progrediram muito. Afinal, eles não são lutadores, eles são músicos. Devido à personalidade forte e às letras da banda que sempre falavam sobre coisas pesadas e destruição, é possível, mas não confirmado, que a real influência para eles terem topado a ideia louca de Yashiro e entrado no torneio foi o poder de Orochi no inconsciente deles, tanto que no meio do campeonato, seus poderes e memórias acordam bem próximo ao despertar do chefão. Assim, eles se revelam três dos quatro reis celestiais, que junto ao Gwenitz, são os servos mais fortes de Orochi. Um poder que permitiam a eles despertar a revolta do sangue em Leona e Ori. Por essas coisas, gente, é possível acreditar que a SNK provavelmente divulgou eles inicialmente apenas como novos lutadores que faziam parte de uma banda para poder disfarçar que eles seriam peças importantes e impactantes na virada da história do The King of Fighters 97. Eles então sequestram o Yuki, namorada de Kyo, que era perfeita para receber o espírito do Orochi. Mas como não conseguiram fazer tudo, o corpo de Cris foi usado como receptáculo da divindade. Galera, é aqui que tudo realmente fica bagunçado. Eles morreram ou não morreram no processo? Para entender isso primeiro, temos que conhecer eles. Quem são eles? A primeira coisa a se destacar é que eles são um espelho do trio dos heróis. Segundo os produtores, eles foram construídos para reforçar o protagonista do time do Japão. Com o Yashiro com poderes de terra como o Daimon, Sherm com poderes elétricos como o Benimaru e Cris com poderes de fogo como o Kyo. Porém, os poderes de cada um deles se equivalem em tamanho aos de Gwenitz, que junto ao New Face Steam se formam os quatro reis celestiais de Orochi, que são os quatro servos mais fortes e fiéis da divindade. Yashiro Nanakaze, é exatamente assim que eu pronuncio o nome dele, é um guitarrista e compositor japonês de 23 anos, em 1,90m de altura. Seu nome como rei celestial é Santuário das Sete Algemas. Ele odeia berinjela, é fã do guitarrista Paul Gilbert e possui um falcão de estimação chamado Tatsuru. Ele combina socos e agarrões poderosos com golpes de judô e capoeira, formando um estilo próprio. Yashiro foi inspirado no personagem grandão do anime Combat Mecha Shambugo. Espero que eu tenha dito certo, galera. Com o sucesso, Yashiro serviu de inspiração para vários outros personagens. Um dos exemplos mais claros é o primo de Blue Mary, Kevin Ryan, de Garou Mark of the Wolves, que é basicamente uma mistura de Yashiro com Ralph. Para entrar no torneio do KOF 97, o Yashiro espancou o Heavy D e o desprezou após isso. Durante suas aparições nos KOFs, vários golpes foram trocados ou implementados baseados no original de 97. Mas dois golpes de Yashiro foram retirados da versão final e nunca mais implementados. Eles terem os nomes de 260 milhões de tapas e Surf Humano. A ideia desse último golpe foi usada mais pra frente em um dos especiais do Robert Garcia. Uma fala de vitória, onde ele dizia Execução realizada. Também foi retirada, pois os produtores acharam que era inapropriado. Cris é um cantor sueco de 14 anos, com 1,60 de altura, e segundo a SNK, consegue manter o sorriso no rosto enquanto tira a vida de alguém. Seu nome de Rei Celestial é o Destino das Chamas. Inicialmente essas chamas seriam negras, mas eles tiveram que mudar pra mesma cor das chamas do Iori, porque era melhor pra enxergar. Segundo o site oficial da SNK, Cris foi inspirado no protagonista do anime Armored Tropper Vorons, Chirico Cuvier. Ah, caramba, eu sou muito bilingue, cara. Ele entrou no torneio após derrotar e roubar o convite de Brian Butler com facilidade, se tornando o primeiro menor de idade do Koff, abrindo a tendência que ficou comum depois. Cris é um dos personagens mais rápidos da franquia, junto com o Duolon, Lin e a minha... Vanessinha. Aliás, apesar de ser um homem, Cris é dublado por uma mulher, a atriz Hyo Ogata, que também é a voz de Orochi. Outra curiosidade é que, originalmente, o design de Orochi seria o Cris. Acreditem, gente. Peladão flutuando pelo cenário envolto a uma bola de energia brilhante. Por sorte, quase nenhum designer da SNK aprovou aquilo. E então, tiveram que mudar. O design de Orochi, como conhecemos, é a versão adulta de Cris, pois seu corpo cresceu devido ao poder da divindade inserido nele. Bom, pelo menos essa foi a desculpa que deram. Se colou, você me diz aí nos comentários, beleza? Chermi é uma designer de moda francesa de 21 anos, com 1,73m de altura, que gosta de seus hamsters, Ashu e Ururi. E ela curte o rock também, por isso é tecladista apenas por hobby e estilista por profissão. Ela luta usando um maio azul escuro, mas coloca uma mini saia e a jaqueta por cima. Seu design foi facilmente aprovado pelos desenvolvedores, devido a ideia do cabelo que nunca mostra os olhos. Shinkiro até chegou a começar a fazer uma artwork, que supostamente mostraria os olhos dela, mas assim, foi descartada. O que fez muita gente pensar que ela não tem olhos, ou seria cega. Porém, o usuário do Reddit, utilizou o modelo da Chermi no jogo Mobile Coffee All Star, e viu que ela realmente tem olhos. Cai aqui, um dos maiores mitos do Coffee. O engraçado, galera, é que mesmo não sendo possível vê-los, ela passa maquiagem neles. Muito vaidosa, né? Mas que bom que estavam fechados. Segundo o SNK, ela possui um olhar psicopata bastante intimidador. Nos materiais de divulgação de 10 anos do The King of Fighters, foi revelado que a Chermi foi inspirada em Fujiko Mine, no terceiro filme do anime Lupin the Third. Por pouco, ela não foi Tessie, do game Waku Waku 7, da SNK. Ela entrou no torneio de 97 após espancar o Lucky Glover e roubar o convite dele. Se antes da luta, ela manda um beijo pra um lutador, ou simplesmente mandar um comentário diferente do usual, é porque ela acha o oponente... atraente. No KOF 2002, por exemplo, isso acontece com Andy Bogart, Kaydash, Robert Garcia e Kyo. Será que ela mandaria um beijo pra você? Diz aí nos comentários. Seu nome significa aquela que trai os deuses, e seu título como um dos reis celestiais do Orochi é Rainha do Relâmpago. Chermi só não entrou no KOF Maximum Impact 2, pois seu cabelo causava problemas na física do game, pois a Playmore não queria de forma alguma mostrar seus olhos, mas eles não conseguiram fazer isso funcionar no jogo, tendo que descartar seu modelo. Em uma pesquisa, em 98, ela ficou entre os 4 personagens mais queridos de toda a SNK. E aí, gente, eles morreram ou não? O sucesso do New Face Steam foi muito grande, e esse parece ter sido um dos problemas que fizeram a história deles ser tão bagunçada. Muitos produtores foram trocados. A franquia passou pela mão da SNK antiga, da SNK atual, além da Playmore e da Eolith. Todas essas empresas utilizaram o New Face Steam de algum jeito diferente. Além disso, os produtores já deram entrevistas, livros já foram lançados, vários sites de fãs já propagaram teorias sem fontes, e assim muita confusão foi feita. Então vamos começar pelo que é oficial, belê? Em The King of Fighters 97, o final canônico é feito com Kyo e Ori e Shizuru, o famoso trio dos tesouros sagrados. Nessa final, em nenhum momento ou versão é dito que o New Face Steam morre, apenas que são vencidos enquanto ganhavam o templo para o despertar do Orochi. Mas eles continuam lá. Então, onde tiraram que eles morreram? As confusões começam quando você joga no modo arcade do KOF 97 com Yashiro, Sharm e Chris. No final, eles conversam com seus próprios eus, falando em lutar com o Orochi e fará ele se tornar ainda mais forte. Só que eles quase destroem a divindade. Então o trio dá sua energia para o Orochi, tirando suas vidas, para que ele tenha todo o poder e assim acabe com a humanidade. O que parece que aconteceu naquela final. Só que não faz o menor sentido acreditar nisso, gente. Não só por eles lutarem contra eles mesmos e quase acabarem com o Orochi, mas também por tudo em volta. Nessa história, Yashiro tira a vida de todos da banda. Só que, como ele tirou a vida de Chris se Orochi está na frente dele usando o corpo do garoto? Eu não sei! Não existem dois Chris. Não faz sentido nenhum. Além disso, eles falam que destruíram Kyo, Iori e Shizuru. E sabemos que não aconteceu também. Ou seja, diferente do que é falado por aí, eles não deram suas vidas para o Orochi e morreram. Afinal, esse final não é canônico. E não tem qualquer outra final que cite algo nesse sentido de que eles faleceram. Nem mesmo no semi-canônico The King of Fighters Kyo, que conta com detalhes tudo o que aconteceu antes e durante o KOF 97. A morte deles é só uma lenda urbana baseada em uma má interpretação do modo arcade deles. Em outras versões dos boatos, também é falado que só Charme deu a vida. E em outra, que Charme e Yashiro se sacrificaram e Chris está por aí vivendo como um garoto normal sem memória do que aconteceu. Tem até uma teoria de que esse time era bonzinho e a maldade deles se materializou em suas versões Orochi, como se fossem clones ou personagens diferentes. Mas se fossem, daria para selecionar dois Yashiros, por exemplo, para jogar. Mas não dá, né? Oficial, oficial mesmo diretamente da SNK, naquela época, dizia que Yashiro sumiu, enquanto Charme e Chris ficaram em paz com o garoto não lembrando do que aconteceu. E agora a bagunça realmente começa. No KOF 2000, os Strikers relacionados ao Orochi como o Genitz, Vici, Maturi e o New Face Steam somem da tela como fantasmas. Isso gerou bastante discussão também. Mas temos que lembrar que os Strikers do KOF 2000 não são canônicos. Por isso tem vários ali que já deveriam estar mortos como o próprio Orochi. E o Orochi também deveria desaparecer da mesma forma, se aquilo significasse algo de verdade. Outra prova de que não são canônicos ou relacionados é que outros lutadores que são Strikers ali nem deveriam existir. Como o Another Yori que é apenas um conceito ou até Sueyu. E King Lion que sequer teriam nascidos naquela época de acordo com suas idades e em jogos originais. Em seguida, no final do KOF 2003 eles são retratados apenas como uma lembrança que poderia voltar já que o selo do Orochi foi quebrado. A aparição seguinte foi apenas de Cris e Charme nos cenários do KOF 13 que inclusive tem até vídeos especiais aqui dos easter eggs do KOF 13 e do 2002 da Lenta de Match e também do KOF 2002. Tá na playlist. E são os personagens famosos que aparecem nos cenários do KOF. Eu realmente recomendo vocês assistirem que é muito legal. Foram um dos primeiros vídeos do canal. Mas enfim, a Charme e o Cris aparecem nos cenários do KOF 13 mas não dá pra levar em conta essas aparições como canônicas. Pois até personagens de Samurai Showdown que acontecem mais de 300 anos antes aparecem nos cenários. Mas calma, calma que ainda vem mais confusão. Só que aí apareceu o produtor Yasuyuki Oda que embora tenha trabalhado na SNK desde o começo dos anos 90 nunca havia participado da franquia KOF antes. Hoje, ele é um dos diretores da SNK e comandou o KOF 14. SNK Heroines e anunciou The King of Fighters 15 sendo também o responsável por dizer que Andy e Mai estavam juntos. O que nunca havia acontecido antes. Ele disse em entrevista para Neo Geo Now que Charme saiu de dentro do Verse no KOF 14. Basicamente dizendo que pelo menos ela estava morta e voltou à vida agora. sem comentar a situação de Ashiro e Chris diretamente. Só que no começo de SNK Heroines que acontece imediatamente após o fim do KOF 14 como relatado pelo próprio Oda Charme estava em estúdio com o CYS tocando com todo mundo vivo. Não teria tempo de Versus explodir e eles se encontrarem em uma outra parte do mundo se restabelecerem e voltarem à vida normal e depois voltarem a tocar juntos. Eles teriam que estar vivos para isso. E em KOF 14 em nenhum momento o jogo mostra eles ressuscitando ou ao menos citam eles entre as almas do Versus. Mas calma que ainda vem mais confusão. Em SNK Heroines nas introduções dos personagens Athena diz que Charme estava morta. O que quer dizer que ela realmente estava morta. Jakula diz que elas se conheceram em 2002 então ela estava viva. Ah, Kula-chan. 2002. 2002? Mas a Leona diz que Charme ressuscitou então ela estava morta. Já com a Mion a Charme disse que estava entediada já tinha um tempo então ela estava viva. Daria para ficar aqui o dia todo com os jogos se contradizendo. Ou seja, é uma bagunça e provavelmente nenhuma dessas falas sejam canônicas. E nem a SNK atual saiba direito as histórias dos personagens criados pela SNK dos anos 90. Em resumo, a confusão dos fãs acontece por causa da própria SNK. Ao que parece, gente, os desenvolvedores inicialmente não queriam que eles morressem. Mas com a mudança de foco e a vontade total de abandonar tudo relacionado à saga Orochi já no KOF 99 inclusive que o Iori que quase foram retirados da franquia por causa disso olha só eles entraram de última hora no KOF 99 é bem possível que a SNK antiga tenha tentado dar um ponto final forçado neles e foi isso aí que gerou essa dúvida. Oficialmente como a fala do produtor do jogo o correto é afirmar que eles estavam mortos por outro lado não é errado se basear nos jogos e falar que eles estavam vivos pois eles realmente estavam. Galera, o melhor a se fazer mesmo é torcer para que eles estejam bem e vivos e fortes para o próximo KOF que é o The King Fighters 15. E é isso aí gente espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje ajude o canal clique aí no gostei no joinha e no like se não puder clicar nos três pelo menos clique em um deles para ajudar que é muito importante sério gente curte aí para nós porque dá muito trampo para fazer um vídeo como esse e mandem nos comentários qual outro trio ou dúvida sobre o KOF que você gostaria que virasse especial aqui no canal beleza? Comenta aí comentem bastante queria agradecer mais uma vez o Renato Cavaleira por ter feito esse roteiro todo o trabalho de pesquisa que demorou muito valeu Renato e ele faz roteiros para vários outros canais famosos o portfólio dele e o link para seguir no Twitter estão aí na descrição beleza? Me siga nas redes sociais o link está na descrição aproveita e me siga também beleza? E é isso povo meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri